Salut et bienvenue! Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao meu canal de YouTube. Aqui você vai descobrir hoje as 52 frases mais usadas, mais comuns do francês. Então vem comigo se você quer falar francês com confiança e com naturalidade. Pira além do bonjour, tamo, talibu. Elisa, como que você fez a curadoria dessas 50 e poucas frases mais usadas do francês? Bom, é porque você vai usar elas em qualquer circunstância. Inclusive, na aula de hoje, você não só vai descobrir as frases, você vai poder baixar o material aqui com as frases completas depois aqui embaixo, mas também você vai treinar a pronúncia comigo e a gente vai entender alguns aspectos culturais da França. Porque quando a gente quer aprender um idioma estrangeiro, não basta você saber falar as palavras. Você precisa saber também como se portar, como é bem visto, como é bem recebido e de que forma a gente costuma se comportar em cada idioma. Aller, c'est parti. Sabe qual é a primeira frase que eu vou te mostrar? E como que a gente fala? Tudo bem. Então, a gente vai perguntar. Ça va? Ça va? Essa é uma frase bem característica. Ela é bem curtinha assim mesmo. E é importante você perceber que quando a gente faz uma pergunta, a entonação, ela sobe no final da palavra, da expressão, da pergunta. Ça va? Ça va? Vai pegando aqui comigo a musicalidade da língua. Porque não basta você saber falar as palavras soltas. Você precisa usar também desses outros artifícios, a pronúncia, mas também a musicalidade da língua. Você também pode perguntar. Como ça va? Como ça va? Que também significa tudo bem. Só que é como você está. Seria um equivalente disso. Porque tem a palavra comon. Comon. Lembra de deixar a boca aberta. E esse T no final não é pronunciado. Não é comment, tá? É comon. Comon ça va? Comon ça va? Lembra da entonação subindo. E eu espero que você esteja repetindo comigo. Porque o fato de você repetir vai fazer com que você comece a se acostumar com a pronúncia, com a forma de mexer a sua boca. E isso vai fazer você evoluir na pronúncia do francês. Sejamos ativos no aprendizado. Enquanto você ficar assistindo de forma passiva, sem fazer nada, você vai lembrar muito pouco do conteúdo. E ó, no final, eu ainda vou te contar um segredo que eu vou deixar só pra quem assistiu até o final. Bom, a próxima coisa é Vous allez bien? Vous allez bien? Tá vendo? São todas variações, né? A gente tem aqui cinco formas, na verdade, de perguntar se tá tudo bem. Então a primeira a gente viu Ça va? Comment ça va? Vous allez bien? E tu va bien? E finalmente Comment allez-vous? Então a gente tem essas cinco. Vou repetir. Ça va? Comment ça va? Vous allez bien? Tu va bien? Comment allez-vous? Então você vai reparar que essas cinco variantes, a gente não pode usar em qualquer circunstância, qualquer uma delas. Isso porque em francês, quando a gente usa vous, que significa vos, se fosse uma tradução literal, ou você, de uma forma um pouco mais formal, a gente vai usar justamente em situações de formalidade. E o que seriam eles, ah, situações de formalidade? Seria com pessoas que você não conhece na rua, com pessoas a quem você deve respeito, que você deve mostrar respeito, muitas vezes, por exemplo, em situações profissionais. Ou até mesmo, numa situação que é um pouco diferente aqui do Brasil, né? Quando você tá com alguém que tá prestando um serviço pra você. Por exemplo, caixa do supermercado, mesmo sua depiladora. Tô falando isso porque são pessoas que aqui no Brasil, a gente poderia ter uma certa informalidade do trato. Mais en France, mon cher, ma cher. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Então, beleza. Vimos as cinco primeiras frases. Mas como é que a gente responde a isso? Então, a gente pode simplesmente responder, ça va? É isso aí. Ça va? Ou a gente pode responder, je vais bien, merci, et vous? Je vais bien. Repara que, uma das formas era usar o verbo, a expressão ça va, e a outra forma, era usando o verbo aller, né? Em outra conjugação. Vous allez bien? Comment allez-vous? Aqui eu uso o verbo aller também. Je vais bien. Je vais bien. Eu vou bem. Eu não falo eu estou bem em francês. Eu falo eu vou bem. Je vais bien. Et vous? E aí, se você quiser ser mais informal, você pode trocar o e-vous por et toi. Et toi. Uma coisa interessante, eu lembro da minha avó, eu não contei, mas eu sou franco-brasileira, né? Minha mãe é francesa, meu pai é brasileiro. Então, aqui eu vou contar uma coisa da minha avó Marie Claire, que é a minha avó francesa, que já é falecida. Mas ela sempre me falava, quando a gente responde, ça va, ça va? Ça va, ça va? Significa, ah, mais ou menos. Tipo assim, ah, estou indo. Sabe um, estou indo? Então, não é um, uhul, está tudo super bem. É um, ça va, ça va? Uh, vamos indo. Vamos indo. Ça va, ça va? Aí, importante você saber as frases et toi, et vous. Sempre que você faz uma pergunta, você pode complementar a sua pergunta, seja lá qual for, com et toi, de forma informal, ou et vous, de forma mais formal, para ter a opinião ou a versão da outra pessoa. É importante você fazer isso. Por quê? Ao fazer isso, você está estabelecendo uma ponte. Lembra que comunicação não é você saber uma quantidade X de frases e sair usando. Comunicação é você poder criar pontes entre você e as pessoas. É poder estabelecer uma troca. E para isso, você precisa fazer perguntas do tipo et toi, e por aí. Aí, digamos que faça muito tempo que você não vê aquela pessoa. Então, você foi lá, marcou um café, um petit café, e encontrou a pessoa que fazia muito tempo que você não via. E você vai falar, nossa, quanto tempo que a gente não se vê. Em francês, a gente fala, ça fait longtemps qu'on se voit pas. Presta atenção. A frase gramaticalmente correta é, ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Qu'on ne se voit pas. Só que quando a gente pronuncia rápido, a gente acaba comendo o ne, que parece ser a parte mais importante da negação. Inclusive, tem outros vídeos aqui no meu canal sobre negação. Aqui eu vou te falar sobre as frases mais usadas, mas você pode depois ir para lá. E eu vou até aproveitar. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreve agora mesmo que você está vendo que aqui você tem o ouro se você quer falar francês. C'est parti. Ativa as notificações, se inscreve, e vamos continuar. Ça fait longtemps qu'on se voit pas. Então, se eu falo rapidamente, o ne desaparece e vira. Ça fait longtemps qu'on se voit pas. Repara que como a gente está usando on, é uma linguagem mais informal. E também, assim, esse tipo de frase você não vai falar muito formalmente. Agora, se você quer perguntar de onde é a pessoa, você pode simplesmente perguntar tu é du? Tu é du? Ou ainda, tu viens du? Tu viens du? Tu é du? Tu viens du? E aí, se for formal, você vai trocar o tu pelo vu. Gente, se eu fizesse contagem de todas as frases com tu e com vu, ia virar, tipo, um milhão de frases mais usadas. Então, não vou fazer isso, tá? Mas você pode fazer as adaptações. Algumas vezes, eu vou retomar e mostrar para você as adaptações. Então, numa situação mais formal, você vai trocar o tu pelo vu. Então, o tu pelo vós, né? E você vai falar vous êtes du? Vous êtes du? Repara que, na liaison, no fato que eu grudo uma palavra na outra. Ou ainda, vous venez du? Vous venez du? E aí, você teria que responder de onde você vem, de que cidade, de que país, tá? Ou pode ser de um lugar também, tipo, do museu, sei lá. Aí, se você quer perguntar a idade da pessoa, tu é quel age? Tu é quel age? Ou ainda, vous êtes du quel age? Vous êtes du quel age? Para você falar assim, muito prazer, sabe? Aqui, você deve ter reparado que todas as frases até agora, elas são frases meio introdutórias, né? E, então, uma coisa interessante é quando alguém se apresenta para você, você fala, muito prazer. Como é que fala isso em francês? A gente fala, enchanté. Enchanté, a pronúncia é igual para homens e mulheres. A única diferença é que se você for uma mulher e for escrever a palavra enchanté, você vai escrever com dois Es no final. O acento vai no primeiro E. E se você for um homem, ele só vai ter o E do acento, o outro ele não vai ter, porque esse E seria a marca do feminino. Então, enchanté. Bonjour, je m'appelle Elisa. Et toi, comment tu t'appelles? Já pode escrever aqui nos comentários, ah, não terminamos, mas a gente já tem um desafio aqui, porque eu quero que você ative o seu francês. Então, já coloca aqui nos comentários a resposta. Bonjour, je m'appelle Elisa. Je suis franco-brésilienne. Et toi, tu viens de où? Tu as quel âge? Espero que você esteja me respondendo. Enchanté, donc. Quando você quer falar em francês, eu também, a gente não vai traduzir literalmente, então não é je aussi. Já vi muita gente acabar se enganando com isso. É porque a gente falaria moi aussi. Sabe por quê? Porque o je, a gente usa quando tem um verbo em seguida. Quando não tem verbo, a gente vai usar o que a gente chama de pronom tonique e também tem vídeo disso aqui no meu canal. Tu habite où? Tu habite où? Se você quer perguntar para a pessoa onde ela mora, você vai falar Tu habite où? Tu habite où? Eu posso pronunciar mais rápido, né? Tu habite où? Ou se eu for pronunciar com mais articulação, vai ficar Tu habite où? Tu habite où? Onde você mora? Este où seria onde? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Essa frase, você faz o quê? Ela serve tanto para o que você está fazendo? Tipo, agora, se minha mãe aparecesse aqui e ela falasse Eu poderia responder assim, mas eu também posso responder qual é a minha profissão. Tu fais quoi? Por exemplo, Tu fais quoi dans la vie? Aí eu responderia Je suis profissaire du français. Très bien. E, ah, repara numa coisa, os franceses usam muito o tempo do presente, então se apoia nele. Em português é estranho, né? Porque você não vai usar tanto o tempo do presente. A gente acaba usando esse gerundio, eu estou fazendo. Em francês, não. Então, olha que maravilha. Já simplificou aqui o seu aprendizado. Depois do tu fais quoi, você pode também ter que ser interessado pela pessoa, por alguma razão profissional ou amorosa. E aí você fala assim, gente, faz muito tempo que eu não sou solteira. Eu não sei mais fazer isso. Eu nunca fui boa mesmo nisso. Ainda bem que o Paulo e eu nos conectamos, porque eu não preciso mais passar por isso. Mas se você quiser pedir o número de alguém, você não precisa fazer com a mesma entonação que eu, mas você pode falar repara que a gente corta as letras E no meio das palavras, no final das palavras, muito frequentemente em francês. Então, vai pegando a musicalidade. Você quer falar até logo para a pessoa? Você pode falar o famoso E é usado mesmo, tá? Isso aqui não é clichê, não. Agora, se você está se despedindo, quer falar tchau, você pode falar A gente escreve au revoir, mas a gente acaba comendo as sílabas e fica au revoir, au revoir. E aí eu lembrei até de um detalhe. Meu filho, que tem cinco anos, ele mora no Brasil, mas fala francês. E aí ele fala au revoir. Ele acaba nem falando rã, porque a gente realmente corta, ele fica tão curtinho que quase que a gente não escuta. Se você quer contar para alguém que você está aprendendo francês, você pode simplesmente usar o tempo do presente como eu tinha falado antes. Então, você pode falar j'apprends francês. J'apprends francês. Você pode falar j'apprends francês ou j'apprends le francês. J'apprends le francês. Eu acho que sou a melhor j'apprends le francês. Pardon, je n'ai pas compris. Essa é muito boa. E vamos assumir que está tudo bem você falar que você não entendeu. Então, você vai falar falando excusez-moi, j'apprends le francês. Ou pardon, j'apprends le francês. J'apprends le francês. Isso seria mais informal. J'apprends le francês. Ou mais formal. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Après, nós avons vous pouvez répéter? Vous pouvez répéter? Se você pudesse, várias vezes você me pediria para repetir, né? Mas aqui, como você não precisa me pedir para repetir, você pode voltar ao vídeo qualquer coisa. Vous pouvez répéter? Comment? Comment? Esse seria um como? Tipo um o quê? Só que a gente não pergunta quoi em francês porque é meio agressivo, é meio diretão, sabe? Então, a gente apelua. O francês é chique. Seja chique também. Comment? 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 Desculpe? O quê? É para a pessoa repetir também o que ela falou. Vous pouvez parler plus doucement? Vous pouvez parler plus doucement? Você pode falar mais devagar? Vous pouvez parler plus doucement? Qu'est-ce que ça veut dire? Frase essencial. Digamos que eu fale assim, un bouchon. Aí você não sabe o que é un bouchon. Le bouchon de mon style. Aí você fala, qu'est-ce que ça veut dire, bouchon? Qu'est-ce que ça veut dire? O que eu quero dizer? Qu'est-ce que ça veut dire? Un bouchon, c'est ça. Un capuchon. Sei lá. Bouchon ou capuchon? Isso aqui é a tampinha da minha caneta. É capuchon, na verdade. Enfin, peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire? Excellente phrase. Comment on écrit? Comment on écrit? Isso aqui é para você, que é um ótimo aluno, que está aqui comigo, que está ativando sua francesa, que tem um caderno e está anotando tudo. Então, você vai me perguntar, comment on écrit, s'il te plaît, Elisa? Comment on écrit? Como que a gente escreve? Après, tu as compri? Tu as compri? Às vezes, você está falando, você não tem certeza se a pessoa está entendendo. Então, você pode perguntar. Tu as compri? Ou, se for mais formal, vous avez compris? Vous avez compris? C'est bien ça? C'est bien ça? Esse c'est bien ça, ele pode servir em duas circunstâncias. Seja, é isso mesmo? C'est bien ça? Ou, c'est bien ça? Isso aqui é legal? Bien significaria legal, tá? Supimpa. Super. Quando você quer tentar explicar alguma coisa, você pode dizer, je sais d'expliquer. Je sais d'expliquer. E o verbo essayer, que significa tentar, a gente pode pronunciar, je sais d'expliquer. Ou ainda, je sais d'expliquer. A gente aceita das duas formas, tá bom? Eu estou tentando explicar. C'est la première fois que vous venez. Essa aqui é muito provável que você escute quando você chegar na França falando francês, porque você está ativando o seu francês. Então, a pessoa vai te perguntar, C'est la première fois que vous venez. C'est la première fois que vous venez. É a primeira vez que você vem aqui. E essa eu deixei só com vous. Mas poderia ser. C'est la première fois que tu viens. C'est la première fois que tu viens. Agora, um clássico dos franceses. Ao invés de eles falarem que algo é legal, ou bom, se mostrarem satisfeitos com a coisa, sabe o que eles fazem? Eles falam, pas mal. Ou seja, a tradução literal seria, não é ruim, não é mal. Mas essa expressão, pas mal, você vai ouvir muito em séries, filmes, em músicas, ela significa que é legal. Tipo, hum, pas mal isso aqui é fê. Nossa, tá gostoso esse café. Ao invés de falar, tá gostoso, eles falam, não está ruim esse café. Vai entender. Outra frase muito comum é a pessoa querer te perguntar quando você chegou. Em uma viagem, por exemplo, em alguma circunstância assim, e ela vai te perguntar, tu es arrivé quand? Tu es arrivé quand? Tu es arrivé quand? pode também virar te es arrivé quand? Te es arrivé quand? E se for formal, vous êtes arrivé quand? Vous êtes arrivé quand? Sato dia de sortir, a pessoa está chamando você para sair. E aí? Você quer sair? Você topa sair? Sato dia de sortir, sato dia. O que que te parece? O que que você acha disso? Sato dia de sortir, é bem, on vai prendre um café, essa é a minha preferida. On vai prendre um café, vamos tomar um café? Aliás, c'est très commun en France. Tu es faim? Tu es faim? Você está com fome? Tu es faim? Repare na minha boca que fica aberta. Esse M no final não deve ser pronunciado. Os sons anasalados em francês, a gente precisa deixar a boca aberta. Tu es faim? Tu es faim? D'accord? Se tiver com sede. Tu es soif? Tu es soif? Agora essas duas frases avec vous. Vous avez faim? Vous avez faim? Vous avez soif? Vous avez soif? Soif? Aqui fala o F, tá? C'est super! Eu uso muito isso. E sabe como eu reparei avec les vidéos que eu produzi? C'est super! É uma forma de a gente celebrar, de a gente falar que legal! C'est super! C'est super! Tu es des enfants? Tu es des enfants? Agora você quer saber mais sobre a pessoa, né? Seu date, sua amiga, seu amigo, enfim. Tu es des enfants? Você tem filhos? Tu es des enfants? Moi, j'ai des enfants. J'ai deux garçons excepcionaux. Théo et Gael. J'espère que un jour nous allez voir cette vidéo. Será que um dia meus filhos vão assistir meus vídeos? Perguntas. Tu es marié? Tu es marié? Agora é pra você que quer conquistar um amor francês. Tu es marié? Será casado? Ou casada? A pronúncia é a mesma. E aqui, de novo, a segunda letra E é o que marca o feminino. O som não muda. Tu es marié? Tu es marié? E a resposta vai ser oui ou non, né? Não existe meio termo, minha gente. Il fait beau. Agora vamos falar um pouco do clima, né? Deu aquela vergonha, você se conheceu e tal, e agora vamos falar do clima. Nossa, que dia bonito! Aí você vai falar um francês. Il fait beau. Il fait beau. Curiosidade. pra gente falar do clima, a gente sempre vai usar il, que seria, a tradução literal seria ele. Mas aqui a gente sempre no clima vai usar il, porque em francês não existe sujeito oculto. Tá? Il fait beau. Ou il fait froid. tá frio. Tá frio. Tá fazendo frio. Il fait froid. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Vai chover. Très bien. Acho que já tá bom de clima. É claro que existem outras e existem também outros vídeos meus sobre esse assunto, mas vamos às nossas frases mais usadas. Você também pode comemorar que algo é legal falando C'est chouette. Ah, c'est chouette. Isso é muito francês. Nossa, me lembrou minha prima. Direto. C'est chouette. C'est chouette. Chouette é uma corujinha. Mas quando a gente fala c'est chouette é que é uma coisa legal. C'est chouette. C'est chouette. O que que é? C'est chouette que tu bois? O que que c'est chouette? C'est chouette. C'est chouette. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Quanto custa? Combien ça coûte? C'est combien? Também posso perguntar assim. C'est combien? Quanto é? C'est combien? C'est combien le café? Combien coûte le café? Je voudrais essa daqui. Ela é boa pra você quando você quer pedir alguma coisa. Seja numa padaria, dans une boulangerie, dans un restaurant, dans un café. Então você vai falar je voudrais un e completar com o que você quer. Par exemplo, je voudrais un croissant, s'il vous plaît. Ou je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Se você está procurando alguma coisa, você precisa usar a estrutura ou som ou ou é e o que você está procurando. Por exemplo, banheiro. O som de toalette, s'il vous plaît. O som de toalette, s'il vous plaît. caixa de supermercado. O som de toalette, s'il vous plaît. O som de toalette, s'il vous plaît. A saída. O elle a sorti, s'il vous plaît. O elle a sorti, s'il vous plaît. Você também pode perguntar comment je fais pour aller à ou aí depende de ce que vous allez completer. Por exemple, comment je fais pour aller au métro? Comment je fais pour aller au métro? E aí, finalmente, a última phrase que je voulais te mostrar est la expression C'est pas vrai. C'est pas vrai que cette vidéo est arrivée à la fin. Allez, abonne-toi, inscris-toi ici sur ma chaîne. N'oublie pas d'activer les notifications. Ne esquece de ativar les notifications et me conte. Me fale pelo menos 3 frases que vous ne connaissiez ou ne connaissiez ainda et que vous avez gosté de apprendre avec ce vidéo. Conte ici en basse nos commentaires. Merci beaucoup et nous nous voulons la prochaine semaine. Ciao ! !